Vamos simbora? Vamos pra ser roxinho? Bora! Bora, meu velho! Puxa! Bora, raca! Olha, meu rio! Eu volto lá em primeiro! Vai simbora! Bora, meu raca! Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você soma o peito do sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe está guardando o seu anzal Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que está faltando lá Vem, Deus sobe em minha cama Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor, rapaz! Tcham! Tcham! Ele não tem